Vem pra cá porque hoje eu estou recebendo uma dupla, que poderia ser quase que uma dupla sertaneja, mas não. É o Kleber e o Fernando, lá da Guará Renault, que estão aqui junto com a gente no estúdio, justamente pra reforçar o compromisso da Guará Renault com o Três Lagoense, né? É isso mesmo. Nós estamos aqui em Três Lagoas, né? Há seis meses já, a Renault Guará, que é do Grupo Enzo. Grupo Enzo com mais de 40 anos no mercado de concessionária. Nós chegamos aqui pra ficar agora em Três Lagoas e olha, a estrutura da loja é linda. Você vai lá conhecer, fazer um test drive no nosso carro, que é muito legal, muito importante. Temos vendedores qualificados pra atender você aí de Três Lagoas, de região, onde você estiver aí. A Guará Renault tá representando toda essa região do Bolsão agora. Ô Kleber, eu posso falar, porque eu já fui lá algumas vezes. Já fui lá falar um café, que eu sou desse. Eu fico passeando pela cidade pra fazer um teste pra ver qual que é o melhor café. E o da Guará Renault tá muito bom. O atendimento lá é demais. A estrutura, a loja tá linda. E o bacana é que lá você também encontra opções. Teve um carro pro dia a dia, pro passeio, ou um carro pra viagem. Um carro mais robusto, SUV tem um... Rapaz, a nova Captor tá espetacular. Eu gostei do lance do ar-condicionado dela, que você consegue programar a temperatura. Você sai do carro, você deixa programado, quando você volta, se você deixou 18 graus, ele já vai deixar na temperatura. Ainda mais no clima aqui de Três Lagoas. Olha, é espetacular. São carros com tecnologia, assim, europeia. Vamos falar, é uma tecnologia europeia. E a nova Captor, ela tem qualidade e, assim, a tecnologia de Fórmula 1. É isso mesmo, ela tem uma parceria com a Mercedes. Então, ela é 170 CV, com tecnologia Mercedes. Então, assim, é fantástico o carro. Tem um lançamento que agora chegou, que é fantástico. Eu convido o pessoal de Três Lagoas, da região nossa aqui, pra ir lá fazer um teste no novo Kwid. O novo Kwid é o queridinho do Brasil. É isso mesmo. É o carro que vem conquistando cada vez mais as famílias, né? Vem conquistando. Que é super econômico, é confortável, resistente, um carro forte. E eu quero falar com o Fernando sobre a tal da pós-venda. O que é a tal da pós-venda? Muita gente pensa que pós-venda é o Fernando ficar ligando depois com o cliente pra saber, ei, tá gostando do carro? Tá bacana? Não, não é só isso, não. Pós-venda vai muito além, né, Fernando? Exatamente. O pós-venda tá ali pra agregar, né? Não só a vendas, né? Mas sim quando vocês precisam de um auxílio. Às vezes tem dúvida do produto, né, de como que funciona alguma tecnologia do carro. Ainda mais hoje o novo Kwid, que tem assistente de rampa, start-stop, né? Hoje é um dos produtos mais completos que nós temos hoje, é o nosso querido Kwid. Então pra isso nós precisamos ter a oficina bem qualificada, preparada pra atender esses produtos novos que estão chegando no nosso mercado. E é legal você falar isso da oficina especializada, equipada, preparada, não só com equipamento, mas com profissionais. Exatamente. Porque muita gente pensa o seguinte, ok, eu quero comprar meu carro, mas não quero ter dor de cabeça. Eu quero ter exatamente a confiança de ir num lugar e saber que ele vai ser bem cuidado, porque é o meu bem, é o meu... Afinal de contas é uma conquista, o carro é uma conquista, né? Sim. Então é legal a Renault também se preocupar com esse pós-venda, mas pós-venda não é só dar ligadinha, não, perguntar se tá bom. Não, é hardware o negócio, né? Isso mesmo. É ver se fisicamente tá tudo certo, né? E também precisando de peças genuínas, né? Porque às vezes você compra em mercados paralelos, quando tem, né? E acaba que a durabilidade não é a mesma. Então por isso que a gente tem promoções bem fortes em cima de peças e serviços também. Então gente, ó, são apenas seis meses junto com a gente aqui em Três Lagoas, mas já são seis meses fazendo história, atendendo, conquistando o Três Lagoense e logicamente também oferecendo oportunidades diferenciadas, porque a gente sabe que às vezes o momento é delicado, tem que ter um pouco mais de conversa e toda a paciência do mundo você encontra com essa rapaziada, com esse pessoal, com todo o time da Guará Renault aqui em Três Lagoas, né? É isso mesmo. E assim, posso lançar uma promoção aqui? Só se eu puder participar. Vai poder participar. É só você fazer um test drive em qualquer veículo Renault, na Captor, na Duster, no Kwid, tá? Nós temos uma gama gigante, tá? Na Oroc, na Master. Nós temos uma Master Test Drive lá, que aí você que usa aí pro seu trabalho. Nós temos lá passageiro e a cargo, né? Que é pra cargas. Nós temos a Master. E olha só, fez o test drive, você concorre a um Kwid zero quilômetro. Então, calma aí. Não, calma aí. Eu vou concorrer a um carro só fazendo o test drive? Só de você fazer o test drive. Gostante desse negócio, hein? Bom, hein? Fez o test drive, você vai lá, faz o test drive e já concorre, você já tem um voucher. É esse aqui que tá na minha mão. Sabe por quê? Porque eles confiam no produto que eles estão vendendo. Eles sabem, se você fizer um teste num Renault, você vai querer um pra você. Então, é por isso que eles estão fazendo essa loucura aqui. Então, corre pra Renault Guará, faz um test drive e eu tenho certeza que você vai querer ter na sua garagem um carrão, uma Captor ou um Kwid que tá fazendo sucesso tremendo em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas não é diferente. A Oroc também, que é espetacular. Um carrão forte, robusto e, obviamente, pra te atender todos os dias. Então, corre lá pra Renault Guará, conversa com o Cleb, com o Fernando, conversa com quem tá mais ali? Vitor. O Vitor. A Lorraine. A Lorraine. Ou seja, tem um timaço preparado esperando por você. Fechou? Fechou. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela visita. Tamo junto. Tamo junto. Vai tomar o café lá. Mais um? Tá bom. Tá pronto. Vamos lá. De nada. Valeu. Valeu.